Olá, sou a Jaqueline, professora de ciências do Instituto Santa Maria e estamos mais uma vez aqui para darmos continuidade aos nossos conteúdos. Hoje iremos dar continuidade ao capítulo 2 do livro de vocês, que fala sobre máquinas elétricas. E o tópico dentro deste capítulo que iremos trabalhar hoje são formas de energias e suas transformações. Então, antes vamos às definições do que é energia. Energia é nada mais nada menos do que a capacidade de realizar o trabalho. Tipos de energia mecânica. Potencial, onde são gravitacional, eletrostática e rotacional. E também teremos energia cinética, que é translacional e rotacional. Pode também se manifestar em forma de energia. Energia elétrica. Temos também energia luminosa. Como podemos ver aí no exemplo, uma placa solar. A energia radiante. A energia calórica. E energia sonora. Energia química. As formas de geração de energia podem ser pelo calor, como vemos na usina nuclear. Através da química, a energia química. Podemos ver aí pilhas e batalhas. Podemos ter também geração de energia através do movimento. Como aí usina eônica e usina hidroelétrica. Ela pode ser classificada primária quando ela corre livremente na natureza. Por exemplo, sol, água, vento, petróleo bruto, o gás natural. São esses os exemplos de energia que vai ocorrer livremente. Já a energia secundária, ela vai ocorrer a partir de outras gerações de energia. Por exemplo, o diesel, gasolina, a eletricidade. A energia primária, ela vai ser classificada entre renovável e não renovável. No caso da renovável, é aquela que se renova continuamente na natureza. Ou seja, aquela que é inesgotável. Mas quando eu estou falando de energia não renovável, é aquela cujas reservas se esgotam. O seu ritmo de produção não acompanha o ritmo de consumo. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Mas antes de acabarmos com a aula, vamos dar continuidade para fixar melhor as ideias do que foi explicado nesta aula. Fazendo duas atividades. Na questão número 12, da página 23 do caderno de atividade de vocês, ela diz o seguinte. Explique ao menos dois métodos para transformar uma fonte de energia em energia elétrica. Nesse caso, podemos citar dois exemplos. As usinas hidroelétricas, que elas vão utilizar da velocidade da água para gerar turbinas de geradores elétricos. E também, outro exemplo, as usinas eólicas. Ela utiliza do movimento dos ventos para girar as hélices das turbinas e daí movimentar os geradores elétricos. A décima terceira questão diz o seguinte. As fotografias a seguir mostram usinas elétricas que utilizam diferentes fontes de energia para transformar em energia elétrica. Em cada uma delas, indica a fonte de energia utilizada e o tipo de usina representada. Então, temos quatro imagens a seguir. A primeira delas que nós estamos vendo será a energia do movimento dos ventos, que é a usina eólica. Na segunda imagem, nós conseguimos ver umas placas solares. Então, ela vai utilizar de que? Radiação solar. E é chamada de usina solar. Na terceira imagem, nós temos a energia de movimento de ondas, que é a usina maremotriz. Ela é um pouco não falada. E logo em seguida, na quarta imagem, temos a energia do movimento do vapor da água aquecido, que qual é a energia termoelétrica. Na décima quarta questão da página 24 do caderno de atividades de vocês, diz o seguinte. Preencha os blocos a seguir, indicando as transformações de energia ocorridas nas diferentes usinas elétricas. Na letra A, nós temos a primeira usina, que é a termoelétrica. O que é que vai acontecer na usina termoelétrica? Em primeiro lugar, nós vamos ter a queima de combustíveis. Esse combustível, ele pode ser, por exemplo, um carvão ou material nuclear radiativo. Então, vai ter a queima desse combustível. Vai ser gerado um calor. Daí, então, ele segue até uma bomba, que essa bomba, ela vai até a outro tubo. E nesse outro tubo, ele tem contato com a água, aquece a água e vai formar vapor. Esse vapor será conduzido a um condensador. Então, nesse segundo quadrado, a energia térmica, ou a energia do movimento, do vapor d'água. Daí, então, vai seguir, através de uma bomba, até uma turbina a vapor, gerador de eletricidade. Esse condensador é onde vai gerar a eletricidade. Então, o segundo quadrado significa energia, movimento da turbina. Vamos ver agora a usina hidrelétrica. Da usina hidrelétrica, é uma energia potencial gravitacional das águas represadas. Então, o que é que vai acontecer? As águas, elas estão presas e vai gerar uma energia. Nessa energia, vai acontecer através do movimento das águas. E, em seguida, que é no terceiro quadradinho, energia do movimento de um motor. E daí, gerar uma energia elétrica convertida por geradores eletromagnéticos. Entendeu? E essa questão, letra C, da página 25 do livro de vocês, do caderno de atividades, ela é bem interessante. Se essa energia, ela é armazenada antes de chegar em nossas casas. A resposta é não. Pois a energia, ela é usada assim que é gerada. Então, foi usada, é gerada. Ela não tem nenhum tipo de armazenamento. E, em seguida, acompanhar a resolução dos exercícios. Espero que vocês também tenham compreendido. E, para continuar a prática dos exercícios, deixo para vocês fazerem a página. Deixo a página 48 do livro de vocês. Ok? Bons estudos e até mais! E, para continuar a prática dos exercícios.